O mais novo livro lançado em Cuiabá se chama Takuru, uma palavra de origem indígena que significa pedaços de pedra em que os povos mais antigos preparavam a comida, algo que lembra muito o tradicional fogão a lenha. E foi justamente para falar da culinária e do cotidiano da capital do início do século passado que uma escritora nascida aqui resolveu contar em narrativa, poesia e gravuras parte dessa história da qual também fez parte. São 428 páginas com mais de 300 receitas regionais e muitos causos e histórias que Dona Maria de Lourdes guarda na memória. Apesar de ter se mudado para São Paulo aos oito anos de idade, a escritora sempre conviveu com a família que ficou em Cuiabá. Esse livro eu tenho a impressão que foi uma desculpa para contar histórias da cozinha, porque tem muitas histórias, tem uma história que justamente engloba toda a cultura cuiabana de interesse para o Brasil mesmo todo. A obra é uma homenagem a avó Cordolina Novis, que tinha em casa um tacuru, um tipo de fogareiro de pedra utilizado pelos índios para fazer a comida e que dá nome ao livro. No dia de fazer, de pôr fogo no forno de barro, para mim era um espetáculo pirotécnico. Vinha lenha bem sequinha, punha no forno, daí a pouco aquela lenha queimava, transformava em brasa, aí vinha um outro varrer o forno. Era neste casarão, na rua Barão de Melgaço, no centro de Cuiabá, que vivia a dona Cordolina e que viveu também a filha dela, dona Bembem. Aqui foram contadas muitas das histórias que recheiam o livro. A casa costumava reunir toda a família e muitos amigos. O filho de dona Bembem e primo de Maria de Lourdes conta como eram esses encontros. Reunia praticamente toda a parentada cuiabana. Filhos dela, netos, sobrinhos. No casarão estava sempre ocupado, nunca tinha um quarto vazio. Reunir a família na cozinha era muito comum. Ao redor do fogão de lenha, enquanto se cozinhava, muita conversa. Intimidades que começam a ser reveladas agora para outras gerações. O cardápio era especial. Cânico Arroz, Marisabel, Cânico Quiabo, enfim, a comida do cuiabana que hoje a classe rica desfruta e que na época era comida de pobreza. O livro que levou 16 anos para ser concluído e publicado traz também poesias. Delincu, Florence, Toné, Claudio Sorrido, Dom Aquino Correia, Mesquita, Eondas de Matos, enfim. Poesias como as rosas, que Maria de Lourdes aprendeu aos sete anos. Cheguei-me a ela e disse, Rosa, qual dessas rosas me das? As das faces primorosas ou as que unindo estás? Ela fitou-me sorrindo e de longe me respondeu, não dou-te as rosas das faces, nem as que tenho nas mãos. Daria se me estimasse as rosas do coração. E o Bom Dia Mato Grosso termina aqui...